São esses três peixinhos aqui, nessa última remessa. Segura a porta aí com você aí. Segura aí. Dá uma palma, galera, uma rua aí. O problema vai ser pra descer essa caixa aí, ó. Tem que levar pra principal. Pera aí, né? É melhor botar a cerveja no balde. Não, você bota o binho, bota o binho pra dar um jeito também. Puxa mais, não tem que subir mais não? Vem aqui, vem aqui, tem que ter mais raio. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem gente no mar. Tem uma pequenininha. Entende? Tem que segurar só. Tem que segurar só. Puxa aí. A questão é... Caralho, né? Não é pra gente soltar a corvo. Puxa pra cá, bispo. Até a tela já vai. Nem subiu, minha mão. Tô todo fina. Vamos tentar apoiar. Neto, vem aqui pra te pegar a caixa. Tá leve, pô. Caralho, pera aí. Deixa apoiar o pé aqui. Ô, queda. Tá leve, tá leve. Tá leve é o caralho, é uma regra pra eu me pegar aqui. Fica com essa caixa. Tu nem pegou a caixa ainda, porra. Mas não dá, rapaz. Ô, queda. Não balança aí, não balança aí. Se você se acalma aí. Fica. Pera aí. Pera aí. Se eu tô te falando, caralho. Deixa eu te apoiar aqui. Calma aí, pô. Pera aí. A gente vai ter uma ideia aqui, velho. Olha lá esses biscoitos com limão pra lá. Puxa esse barco pra sua frente, velho. É, é. Não, meu irmão. Tu não vai te apoiar aqui, bispo. Pega ele, quer vinho de sandália, é? Aqui, pô. Agora me dá caixa. Pois é, pega, Neto. Bora, bora, bora. Bora, bora. Pega a caixa, caralho. Aqui. Tu tá bem aí. Mas daqui pra cá, como é que eu vou levar a caixa? Pô, deixa aí você carregar essa caixa aí. Vai de perto. Deixa eu te amarrar. Pega. Vai lá, caixa. Vem, caixa. Vem. O bagulho já tá tudo entregue já. Vou deixar ele pra lá. Amarra aqui, ó. Tem que amarrar. Vai deixar que eu amarrar. Já? Sobre de mente. Só tem um caminho. Vou barrar de lado. Mas eu não vou levar essa caixa não, mano. Não, bota aí. Eu já puxei muita corda pra você. Eu já puxei muita corda pra você. Não, pode lá. Hahaha! Tá bom, Raim?